Durante visita ao município de Picos, o governador Wellington Dias reafirmou os esforços do Estado para conter as despesas. Uma das medidas discutidas pelo governo é centralizar a contratação de pessoal somente na Secretaria de Administração e Previdência. Outra novidade é que qualquer nova contratação de servidor deve passar pelo Conselho de Gestão. Nós vamos ter, na reforma que estamos trabalhando, uma centralidade naquilo que é custeio, ou seja, toda a parte que já é assim, de energia, de água, de comunicação, etc., é centralizado em um único órgão que é a Secretaria de Administração. Toda a parte agora de pessoal, do estagiário ao concursado, também centralizado na área da administração. E assim, as principais despesas, já é o controle da dívida, o controle dos contratos de empréstimo. Segundo o Secretário de Administração e Previdência, a pasta deve concentrar todas as contratações que atualmente são realizadas pelas secretarias de governo. Isso, a Secretaria de Administração, por determinação do governador, está centralizando toda e qualquer forma de contratação de pessoal. Seja efetivo, através de concurso público, seja terceirizado, seja prestador de serviço, seja estagiário. Então, para quê? Para que a gente tenha mais controle, para que a gente saiba primeiro quantos servidores, quantos empregados precisam em cada órgão e depois para ter controle, contratar na medida certa, para que a gente não tenha excesso e sobre dinheiro para investimento. O objetivo maior do governador Wellington Dias é ter recursos para investir no estado do Piauí. Para o governador, além da redução de gastos, o objetivo é ampliar a capacidade de investimentos. Por quê? Porque no estado moderno que o Piauí precisa, cada área vai cuidar da sua missão. Ou seja, quem está lá na educação vai ter que cuidar de qualidade na educação. Como fazer para a gente alcançar os objetivos da educação. E assim na saúde, na segurança, na assistência técnica, na assistência social, na área relacionada às obras. Ou seja, as próprias obras, na reforma que estamos apresentando, nós vamos ter uma área que cuida de toda a parte da burocracia, onde centraliza o projeto, a parte da licença, a parte relacionada à regularização da propriedade do prédio ou do terreno ou da obra. A garantia de ter a licitação e o órgão vai entrar na fase da contratação e a partir daí a fiscalização para o acompanhamento da obra. Centralizando inclusive a prestação de contas. Terminou a obra, terminou a prestação de contas. Então, é esse estado moderno que a gente quer. Para o setor privado, sim, mas não tem sentido o setor público também não evoluir para um estado moderno. O governador frisou ainda que os novos secretários só serão nomeados após a reforma administrativa, que será encaminhada à Assembleia Legislativa em fevereiro. Secretariado, nós vamos tratar após a aprovação na Assembleia das mudanças no organograma adequando ao plano de governo.